Vescado na região metropolitana, um prédio que poderia ser usado para recuperar adolescentes que se envolveram com o crime, está abandonado. Em vez de servir como um espaço de educação, hoje funciona como um ponto de prostituição e venda de drogas. É algo que chama atenção principalmente esta semana, porque aconteceram duas rebeliões em uma unidade da Funase, no município do Cabo de Santo Agostinho, que está super lotada. O terreno é amplo e fica em Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes. Um casarão sem uso há muito tempo se destaca no local. Até 2001, neste casarão funcionava uma unidade da Funase que abrigava adolescentes com deficiência intelectual. Depois de ter sido desativado, o casarão ficou abandonado. Nesses arcos existiam grades. Todas foram roubadas. Sem nenhum uso, o imóvel foi se deteriorando nesses mais de 10 anos. Aos poucos, o lugar virou um ponto de drogas e prostituição. A sujeira está por toda parte. No terreno existe ainda um campo de futebol e dois galpões também abandonados. Nos fundos, funciona uma instituição ligada à Secretaria da Criança e Juventude, que dá abrigo a 36 internas com deficiência intelectual. Os funcionários que chegam para trabalhar sentem que todo o espaço poderia ser melhor aproveitado. Tereza trabalha aqui há mais de 30 anos e Elisângela há 13. Elas não escondem a preocupação. Tem um prédio desse público, num abandono desse. Qual funcionário público e qual a comunidade que vai se sentir bem vendo um negócio desse? A gente sente uma sensação de medo, de incerteza e vê esse abandono e tem uma tristeza muito grande. Por causa do abandono e da falta de vigilância para um espaço tão grande, até homicídios já aconteceram aqui. A comunidade vizinha ao terreno é muito pobre. Estas donas de casa vieram conversar com a gente e disseram que estão assustadas com a situação. Se assim só corre risco de vida para as crianças. Todo mundo quer que seja isso aí derrubado, né? Quem mora aqui, né? Isso aqui ou derruba, ou bora no chão, ou faz algo para melhorar para a comunidade. Porque a gente que está aqui, moço, não tem condições. Nem da gente nem andar, nem viver. Porque a gente vai aqui tudo com medo. A administração da FUNAS está ligada à Secretaria da Criança e da Juventude do Estado. Por isso, nós ligamos para lá para saber o que será feito. A informação é de que o governo do Estado está negociando com a Prefeitura de Jaboatão para que o local seja usado como uma área de prática de esportes, atividades culturais e ensino profissionalizante. Isso, então a gente ligou para a Prefeitura de Jaboatão também. A Prefeitura falou que fez esse pedido aí ao governo para que no Casarão, então, funcione uma escola técnica. Uma equipe da Secretaria de Educação de Pernambuco fez uma vistoria lá no prédio no ano passado, mas por enquanto nada foi definido.